Ai, madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora eu sou eu Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora eu sou eu Pobre de quem não entender Que a beleza de amar e se dá E só querendo mentir Nunca sabia que perder pra comprar É você É você que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que o homem como eu Que tem o que chorar Só sabe que sofreu Se o prato se acabar Se o prato se acabar Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que perdão Eu sinto que perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora eu sou eu Agora eu sou eu Amém.